Primeiro-ministro, Toru Matangrua, quinta-neiração normal, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, rode e informa a atividade de Govarrunian durante a semana a IDA. E encontro semanal, o SEF e o Governo informa o assunto importante IDA, o SEF e o Estado, com a baravocação, o seu resolução, o Governo, número de São Lucinem, Bararim, Grosso no Recintolo, nebebando a atividade de Grupo Arte Marciais, retomando a aprovação, o SEF e o Conselho de Ministro rode e ativa a atividade de Arte Marciais. Enquanto diploma legal nem instruimos, Polícia Nacional Timor-Leste, ato científica, ação, combate e crime CIRA, quando vai prática o SEF e o Arte Marciais no Ritual CIRA. Porque nem encontro semanal, o assunto IDA, informa a sua excelência, o presidente da República, quando vai revogação, resolução nº 2013, no Conselho de Artes Marciais. O SEF e o Supra aplica a lei nº 5, 2017, 19 de abril, para as artes marciais. A resolução é a boa lei. Então se a lei promulga o SEF e o presidente, então se a gente aplica a lei e aplica a resolução. Então não é? Hala com a resolução. Não é? Hala com a lei nº 5, 2017, 19 de abril, para as artes marciais. A lei nº 5, 2017, 19 de abril, para as artes marciais. A lei nº 5, 2017, 19 de abril, para as artes marciais. A lei nº 5, 2017, 19 de abril, para as artes marciais. O que é isso?